A Autoridade Reguladora para a Comunicação Social foi auscultada pela Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, onde os membros da ARCA apresentaram um relatório de pluralismo político e das atividades deliberativas. E segundo a Presidente, 97% dos órgãos estão em situação irregular, pondo em causa o funcionamento dos mesmos. Todos eles vivem uma situação económica difícil, mesmo aqueles que podem não ter dívidas para com terceiro, têm dívidas para com fijo. Portanto, se não têm dinheiro para essas obrigações imediatas, como é que poderão ter condições para inovação tecnológica? Mas nós estamos a dizer que as jornalistas ganham 10 contos neste país. Como é que uma pessoa que já frequentou uma universidade pode continuar a ganhar 10 contos? Portanto, esses órgãos estão em uma situação de muita, muita, muita vulnerabilidade. Mas, no entanto, adianta que existe liberdade de imprensa no país, embora esta pode estar a ser ameaçada por atos que uns e outros cometem. Concluiu também que a 60% das fontes de informação continuam a ser fontes únicas e políticas. Sendo a mesma verdade há muitos anos esta parte, nós fazemos um jornalismo sentado. Nós corremos atrás de entidades políticas. Porque se as agendas dos órgãos de comunicação social mudarem, haveria mais pluralismo, haveria mais atores sociais, que não apenas políticos, a se fazerem presentes, a estarem presentes nas notícias que nós difundimos. Terminou dizendo que cada órgão de comunicação social foi estipulado um tempo para se regularizarem, mediante as situações apresentadas. Então, vamos lá.